Povo de Paris, escutem a primeira ordem da Mega Rainha. Daqui em diante, ninguém tem de manter secreta a sua identidade. Portadores de Miraculous, venham até mim! Sim, sim, é o fim dos segredos. Desde então, criei o Optigami. Meu belo Amok, dá vida à minha criação! Optigami, sou a Maiura! Seja os meus olhos e descobre todos os segredos da Ladybug. Controlado por mim, o Optigami seguiu cada um dos portadores de Miraculous. Infelizmente, eles não passam de lugares adolescentes, cujo tempo é passado entre a escola e as atividades extracurriculares. A verdade é que a Ladybug lhes confia por vezes o Miraculous. Mas ela estabeleceu regras que impedem, seja quem for, de descobrir a sua verdadeira identidade. Nunca mostra o rosto, recupera sempre o Miraculous. E certifica-se de que não é seguida. Até o Optigami lhe perdeu o rasto. Não saberemos mais nada com este sentimonstro. Pelo contrário, acredito que nos ajudará a saber por fim quem está por detrás da máscara da Ladybug. Há um ponto fraco quando o portador devolve o Miraculous. Aqui! Imaginemos que o Optigami se esconde no Miraculous que a Ladybug recupera. Sem o saber, levar-nos-ia imediatamente à casa onde mora. Brilhante. Mas como é que planeia fazer isso? Com um evento em que esteja garantida a presença de todos os portadores. E de um super vilão que obrigará a Ladybug a atribuir um Miraculous se o quiser vencer. E eu conheço a pessoa perfeita para tal. Estás a brincar? Onde são as purpurinas que eu pedi? Inútil! És uma inútil! Audrey! Mais uma vez uma ideia formidável. Totalmente formidável. Ah, de que ideia estás a falar? Do novo prémio da tua revista. O ícone da moda do mês. Estive a pensar. Que melhor maneira de lançar o conceito do que elegendo o meu filho? Vou tratar dos convites imediatamente. Continua a divertir-te com as aventuras de Ladybug no Disney Channel.